Uma famosa vendeu senha pra tirar fotos com os fãs, o pessoal tinha que pagar pra tirar foto. Só que chegou a hora e ela não atendeu todo mundo, o pessoal tava na fila, o que que aconteceu? Então, ó, essa senha era assim, né? A Virginia Fonseca, youtuber, ela é mulher do filho do Leonardo, a nora do Leonardo, mulher do Zé Felipe, ela distribuiu umas senhas pras pessoas que comprassem um produto, um produto do lançamento de beleza dela, que é um perfume. Aí as pessoas pegavam a senha, né? Como se estivessem comprando aquela senha, mas era pra comprar o perfume. Só que aí ela foi embora antes do evento, antes de acabar tudo ali, antes de atender todo mundo da fila. Quer ver? Dá uma olhada nessa confusão, como é que foi? Milhares de gente, olha aqui a confusão. Simplesmente a Virginia falou que ia tirar foto com todos, se tivesse mil pessoas aqui, ela iria fazer a foto com as mil pessoas. Cara, foi embora. Sabe o que que ia embora? Foi embora, falou que ia levar a gente com a sala, pegou o contato de todo mundo ali, deu cara em todo mundo, tava cobrando de todo mundo pra fazer foto, cobrando, tá? E foram embora. Então, Virginia, fraude. Cobrando pra fazer foto. Essa senha era pra... A pessoa pagava ali, comprava o produto, mas depois tinha direito a uma foto, então era uma foto paga. Mas o que que a Virginia, qual o talento da Virginia, que as pessoas gostam tanto dela? Eu também não sei. Eu também não sei. Ela falou que tinha milhares de pessoas na fila pra tirar uma foto com a Virginia. É porque ela tem milhões aí de seguidores na rede social. Não. Ela faz aquelas dancinhas de... Ah, de rede social. De rede social, que ela faz quando o marido dela lança a música, né? Ela faz as dancinhas das músicas do Zé Felipe. Tanto que o Zé Felipe é famoso, é conhecido mais na internet. Os dois são conhecidos na internet, né? Tanto que você vê, vira e mexe, tem show do Zé Felipe e às vezes o show é cancelado por falta de público. Porque as pessoas não compram ingresso pra ir ao show do Zé Felipe. As pessoas ficam vendo ele na internet com a Virginia. Eles são muito famosos na internet. Eles bombam na rede social. Agora, a Virginia admite que errou. E a gente vai ver. Vamos ver a Virginia admitindo que errou. Acho que não sei. Tinha muita pessoa e deve ter juntado lá. E aí não deve... Não sei. Não sei o que aconteceu. Realmente não sei. Só tô aqui pra pedir desculpa, perdão. Fiquei sabendo já que a nossa equipe vai entrar em contato com todo mundo que não conseguiu fazer a foto. E vai oferecer um perfume, vai afiar com o lançamento. Ou o estorno da compra, tá? Então vocês escolhem. E mais uma vez, desculpa, mil perdões. No fundo do meu coração. Eu não sabia disso. Se eu soubesse que tinha mais pessoas com senha, eu ficaria lá. Nossa, elas põem tanto filtro no rosto que a gente nem reconhece ela. E acho que hoje ela é uma das principais influenciadoras do Brasil. Ah, sim. Que mais tem seguidor, né? Ela é muito conhecida na internet. Ela bomba na rede social. Isso é fato. E você viu. Pelo menos ela admitiu que errou. E agora vai ressarcir aí o pessoal. Que bom. Que ficou sem a foto. Vamos lá. Próximo assunto. Ó, o sininho. Judite. Ai, eu só ia me lembrar. Vamos lá.